Crack, Crack niggas Cracky Crack, Crack niggas Crack, Crack niggas Eu convoquei 3 Cracks de Moz Crack, Crack niggas Se assunto é rap niggas eu sou Pra mostrar como é ser crack Se assunto é rap niggas eu sou Crack, 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 Crack Dice Slim niggas Hernanda Silva Ok, 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 ok Não há como play eu sou crack Cuspo mais que o Def e Duck Nos palop estão em destaque E eu mesmo jogando fora tenho clack Babies dão bola muito rápido Guarda redes num contra-ataque Sempre que elas dão uma maçã Ganho ideias tipo o Isaac Simião tipo o Inzag Que eu sou bom não é quem não sabe Ou sou depois do vicar não sabe Então se és fedida don't give a fuck Pois mais que eu nem com milagre Sei que dói mas é a verdade Se precisas do ombro amigo a vontade Toco em Luanda e não sou da banda Sai só chamaram pra um unplug E abracei essa merda so hard Cause I love this shit Mas dinheiros fala já o resto Hoje como se fosse um drop de Yankaku Não entendo Niggas lembram o símbolo da tag Tenho as damas no meu whatsapp A me lembra enquanto sou crack Quando marco o pé com uma delas X horas on time tipo o Achan Seu trombo tem se elefante Como que as beefs com o gigante Vai de sair caro e nem restaurar Mas ok manda filhos até esses paixantes Fá que disse niggas sendo briefcrank Então não vem que um gajo já fez história E eles foram personagens figurantes A mim da house nunca lhes liguei Tratam-vos como se fossem minhas amantes Sou uma droga legalizada em Moçambique Falta sou Portugal e Angola Espalho-me em todo corpo Sou como toalha nova Tô cheio de dependentes Saiba que a Thelma Lee Quando fez tu és o meu vício Tava a falar de mim Sim Quem tem óbvio fica farto Quem me escuta diz I'm in love with Dado Meus fans morrem de overdose Vou lhes visitar E deposito five roses Folhas de chá Podem falar que esses três São os magrinhos Não somos Mike Tyson Não vos damos ouvidos também Não me veia assim fino Porque o dick é mais grosso Que o Silvio de Jesus Get it? Dice Hernani escuta-se nós Entramos no beat Fazemos melhor remix Como Fuba de Moz Dê-me a coroa Tenho pressa Hoje que tal? É que nunca fui paciente E nem no hospital Se a super rap nigga eu sou Se a super rap nigga eu sou Vitei o people sou madrô Vitei o people sou madrô Se a super rap nigga eu sou Se a super rap nigga eu sou Se a super rap nigga eu sou Vitei o people sou madrô Jô Ajo Rorex, I see you homin' Ajo! Se a super rap nigga eu sou crack N'o é de Borrex Esses nigga smoko esse boy Campo no nome Sou mistura de Izagi e Vanister Roy Full time no comando da praça E ninguém me saca Pra mim não há período Uma chique grávida No rap sou cadastrado Há muitos anos assassinando niggas, já sei puyê Eu não sou real primário, mas respeito com a Espanha e muda lata Dizem que ter flow doente, o meu tá em alta Rappers que esticam o peito pra mim, alto lá Tenho dó desses niggas, só me falta Ré, me faço lá Number one de morso, não sou keeper, mas respeito Que niggas tiram cap pra mim até quando falamos, é um sério E querem me ouvir sempre, cause I'm the best Pintas dizem que de morno na sá, é que nós não sou business app E eu sou crack, não te compares a mim Tais na terceira divisão, sué que eu na oitava época na Premier League Se assunto é rap, nigga, eu sou Crack, crack, nigga Se assunto é rap, nigga, eu sou Crack, crack, nigga Viciê e o people, sou matrão Viciê e o people, sou matrão Se assunto é rap, nigga, eu sou Crack, crack, nigga Se assunto é rap, nigga, eu sou Crack, crack, nigga Viciê e o people, sou matrão Crack, 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 nigga Viciê e o people, sou matrão Crack, crack, nigga 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti